Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. A dica de hoje é muito simples e é muito econômica. Eu quero falar pra você não comprar muitos livros. É importante que mais do que muitos livros, você tenha poucos livros muito bons. Isso é o que é importante, que você tenha poucos livros bons e que você leia os poucos livros bons que você comprou. Isso é o que é o mais importante. É muito comum o estudante, muitas vezes o concurseiro ou o vestibulando, comprar muitos livros da mesma matéria. Comprar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É uma forma dele superar a sua insegurança. Ele fala assim, ah, eu não tô lendo, mas pelo menos eu tô gastando com esses livros. Tô me empenhando financeiramente, gastando o meu dinheiro com esses livros. Mas isso é uma forma de auto-engano. Isso não é suficiente pra você passar. Não basta ter muitos livros. É melhor que você tenha um livro bom e tenha conseguido ler esse livro bom, do que ter 15 livros da mesma matéria, da mesma matéria, e não ter conseguido ler nenhum. Percebe? Depois, veja só, se você leu um livro que é muito bom, o que você faz depois? Lê de novo. Você não vai precisar ler o livro inteirinho, página por página. Você vai repassar esse livro seguindo as anotações que você fez nas suas páginas. Então, isso vai fazer com que você consiga fixar melhor aquilo que você estudou. Essa minha dica é aquela dica assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque lá no fundo, olha só, isso aqui é a minha biblioteca. Na verdade, isso aqui é parte da minha biblioteca. Isso aqui é o acervo maior. Depois eu tenho um pouco mais de livros por aqui. E depois eu tenho mais uma outra biblioteca que fica atrás da câmera. É que eu não vou mexer agora pra não bagunçar muito aqui a gravação. Mas, no meu caso é diferente. Eu sou professor, eu sou estudioso. Então, sobre aprendizagem, eu tenho muitos livros sobre aprendizagem. Tenho livros bons, tenho livros que eu descobri que não são muito bons depois que eu li. Mas pra descobrir eu tinha que ler. E dificilmente, é muito difícil no meu caso, pegar um livro do qual eu não aproveite quase nada. Porque eu já tenho condições de pegar um livro sobre direito, filosofia, sobre aprendizagem, que são as áreas nas quais eu transito. Eu tenho condições de pegar esse livro e falar, bom, aqui é provável que aqui tenha alguma coisa que possa ser aproveitada por mim, que de fato eu possa aprender, que depois eu possa também transmitir para os meus alunos. Então, eu já tenho um pouco mais de critério, tenho um pouco mais de traquejo. E, no meu caso, muitas vezes eu compro um livro e eu sei que esse livro eu não vou ler inteiro. Às vezes eu compro um livro para ler um ou dois capítulos. Bom, esse capítulo aqui é importante. Com esse capítulo aqui eu não gosto, esse assunto eu não gosto, esse assunto não me interessa. Com esse ponto de vista eu não concordo. Mas esse capítulo desse livro está muito bem escrito, está muito bem feito. Pode parecer muito interessante. E, às vezes, só de ler a introdução do capítulo eu já peguei a ideia principal. A rigor, eu nem precisaria mais comprar o livro. Mas eu tenho que respeitar o autor, tenho que respeitar o seu trabalho. E, muitas vezes, além disso, eu também quero o teu livro armazenado. Para quê? Para poder consultá-lo num outro momento. Aqui, vou te mostrar aqui, vou virar aqui, olha só. Aqueles livros azuis ali, olha, aqueles livros azuis ali são, na verdade, não são livros. São uma enciclopédia. Trata-se da melhor enciclopédia de filosofia que existe e está em francês. É óbvio que eu não li aquilo tudo, mas eu já li muita coisa. Por quê? Porque ali é um livro de pesquisa para mim. Então, pode ser que você, em algum momento, precise de um dicionário da sua área. Pode ser que você precise de uma enciclopédia da sua área. Muita gente já nem compra livros assim porque você tem quase tudo na internet. Mas, uma fonte de consulta como essa, eu não tenho na internet. Não tenho na internet. Então, eu sei que na internet eu não tenho tudo. Pode ter muita coisa, mas eu não tenho tudo. Então, eu ainda preciso comprar livros. A prova disso está lá atrás, ó. A prova disso está lá atrás. Eu ainda preciso comprar livros. Eu gosto de manusear os livros. Gosto de mexer com os livros. Mas a questão não sou eu aqui. A questão é você. O importante é isso. Que você compre poucos livros, mas compre livros bons. Leia os livros. Faça anotações. Veja a nossa série sobre leitura extrema no YouTube. Lá no meu site, comoestudar.com.br Eu tenho uma série chamada Leitura Extrema. E se você já adquiriu o método Como Estudar, você sabe que lá eu tenho muitas outras aulas sobre leitura que vão te ajudar a aprofundar as suas técnicas de leitura. E se você gostou do vídeo, o que você tem que fazer? A primeira coisa é dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhar o vídeo no YouTube, no Facebook, no blog, no Twitter, na rede social que você tiver, na rede social que você participar. Ajude o professor Rubens a divulgar todo esse conhecimento que eu estou compartilhando com você aqui gratuitamente, tá bom? E se você quiser baixar o e-book, Como Estudar, que é esse e-book aqui, é esse e-book aqui, ele tem quase 200 páginas, 180 e poucas páginas, se eu não me engano. Então, esse e-book aqui, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Daqui a pouco, no finzinho do vídeo, vai aparecer uns outros lugares aqui, nos quais você também vai poder clicar para fazer o download do e-book. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí, você passará o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail.